Um corpo foi visto boiando no Rio Doce na tarde desta terça-feira. Os moradores que moram próximo ao local acionaram os militares do Corpo de Bombeiros. Segundo informações, é um rapaz que tinha 22 anos. 22 anos a idade desse rapaz. A princípio pensava que ele tinha 19, mas o Corpo de Bombeiros confirmou ontem. Em 22 anos, esse rapaz que estava desaparecido desde o último domingo aqui em Governador Valadares. Desde o último domingo aqui em Governador Valadares. Eu converso... É vivo, ô David? É vivo? Vamos ver a reportagem? Miguel Brás fez essa reportagem pra gente junto com Flávio Mota. Pode balançar. O corpo é de Daniel Júnior da Silva Maciel, de 22 anos, encontrado boiando no Rio Doce na tarde desta terça-feira. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, trata-se do jovem que estava desaparecido desde domingo. Ele pulou no rio quando, supostamente, fugia da polícia militar. Um rapaz teria fugido da polícia e saltado no Rio Doce. O corpo foi localizado próximo ao bairro São Pedro, por populares, próximo a um clube aqui no bairro. Eles acionaram o bombeiro, a gente já tinha passado da extensão da cidade, a gente retornou com o barco, né? E a gente conseguiu alcançar o corpo. A gente retirou o corpo aqui próximo ao clube e repassamos ele pra polícia civil. A suspeita é de que o rapaz foi levado pela correnteza, já que o rio está bastante agitado por causa das chuvas que atingem a região. O período chuvoso faz com que o rio suba muito, o nível está muito alto, a correnteza aumenta bastante, né? Então a gente fica aí sem saber se o corpo poderia estar ainda na extensão do rio, na extensão da cidade ou já ter passado da cidade. Então dificulta bastante a navegação no rio, né? E dificulta a localização também. A polícia civil realizou os trabalhos de perícia e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valadares.